E aí, Nagameiras e Nagameiras, beleza? Galera, hoje vamos ensinar vocês como substituir a lâmpada amarela interna da placa por LEDs, beleza? O vídeo tá bem bacana, bem explicativo, beleza? Bora pro vídeo! Galera, vamos usar aqui uma fendinha pra fazer a substituição pra passar a lâmpadinha. Dá pra ter 10, tá? Solta o primeiro aqui. Solta aqui do outro lado também. Aí é só tirar. Agora aqui, só puxa ela, dá uma chacoalhadinha. E aí, agora deixa eu colocar a parte da bumbina aqui. Agora do outro lado, mesma coisa. Uma coisa, no mesmo lado, beleza? Agora a gente faz o teste aqui. Funcionando perfeitamente. Aí, só colocar essas duas travinhas aqui, ó, nesse cantinho. Aí, só pressionar de um lado, pressionando do outro. Faz o teste de novo. E essa lâmpada está instalada com sucesso. Beleza? Agora eu vou ascender aqui pra vocês, pra vocês darem uma olhada aqui na iluminação, ó. Dá uma olhada. Virou dia, galera. Chama. Usamos aqui a lampadinha. Da R8. A JR8. Uma H10. T10. 190 lumens. Beleza? Bem bacana. Caraca. Só usar uma churinha de fendinha. Do lado de dentro. Pressionar desse jeito. E já era. Chama. Gira a lâmpada. Só trocar. Aí, galera. Puxar a lâmpada aqui, dá uma esfriada. Só retirar. Puxando. Puxando. 3, 2, 3, 5, 7, 1. E agora, só colocar a lâmpada geléia de T10. E fazer o teste. Acendeu. Chique show. Agora é só a gente colocar a lanterna novamente. Girar. E colocar no lugar. E aí, pessoal. Gostaram do nosso vídeo? Se você gostou, deixa um likezão. Se inscreva no nosso canal. Não esqueça de ativar o sininho. Tá? Pra ficar aí por dentro de todos os nossos vídeos. E se você tiver alguma dúvida, só deixe aí aqui nos comentários. Beleza? Tamo junto. Até o próximo vídeo. Tchau.